O trecho inicial dessa entrevista coletiva do presidente da ANL São Paulo, Guilherme Lancaster. Lancaster falando sobre esse problema todo que nós tivemos, num tom muito diferente daquele tom que seria importante nesse momento, que é um momento de desespero para quem perdeu tudo na geladeira, para o comerciante que teve prejuízo. Ele atualizou o número, são 36 mil instalações ainda, quase uma semana depois, sem energia elétrica. E com um discurso que, claro, deixa as pessoas todas que sofreram esse problema impressionadas com a falta de sensibilidade da empresa, de trazer uma palavra nesse momento que pudesse pelo menos entender a situação das pessoas, em vez de tentar maquiar a história e dizer que a ANL atuou com prontidão. O que não aconteceu. Nós estamos aí no sexto dia depois do temporal, que realmente foi forte. Isso ninguém nega. Foram ventos fortes, uma chuva fora do comum. Agora, a demora da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para ligar a luz da casa das pessoas e do comércio, ela é matemática, é objetiva. Não há critério subjetivo que possa modificar essa história. É lamentável que nós tenhamos uma coletiva de imprensa, chamar a imprensa toda, para no começo do pronunciamento vir com essa história de que a ANL foi eficiente. Eficiência é muito diferente do que nós tivemos ao longo, nas últimas horas, aqui na região metropolitana de São Paulo. E Pedro, para quem está nos acompanhando aqui em imagens, abre aspas, nossa prontidão foi melhor que a do ano passado. O que é isso? Não teve prontidão nenhuma. Não atendiam telefones. As pessoas ficaram dias sem luz. Você sabe o que está acontecendo agora, do lado aqui do nosso estúdio, do jornal Gente em Paris? Tem técnicos fazendo a manutenção de fios, porque vamos entrar no período de chuva, para não correr o risco de ter apagão por aqui. O Cláudio Humberto compartilhou aqui no nosso grupo do Gente um vídeo muito interessante. O que eu gostaria que você descrevesse, Cláudio? Então, o vídeo mostra a recuperação, os eletricitários trabalhando na recuperação da rede de energia na Flórida, depois da passagem do furacão Milton. E a imagem impressiona, porque são caminhões enfileirados, cada um deles trabalhando num poste, cada um deles trabalhando na recomposição de uma linha, de uma linha de alta tensão e tal. Mas, assim, o impressiona é a estrutura, a mobilização da empresa de energia elétrica, de distribuição da energia, a ENEL, lá da região, para recuperar o que, para restabelecer o mais rapidamente possível a energia. A gente vê que na Flórida, a Flórida, que passou por um furacão, o furacão passou por lá, arrasou tudo. A energia foi restabelecida quase imediatamente, em muitos casos, na maior parte dos casos. E, aos poucos, foi sendo restabelecida e, hoje, 100% da Flórida já amanheceu completamente, com a energia completamente restabelecida, segundo informações que não chegam de lá. Vamos acompanhar mais um trecho do que tem a dizer agora o presidente da ENEL São Paulo, Guilherme Lencastre. Com vários estudos. Esses estudos passam, inclusive, por melhor previsão climática. A previsão climática passa a ser essencial para ter uma maior previsibilidade e maior prontidão. Investimento em resiliência também passa por um processo de investimento da companhia, mas também de adaptação. Adaptação de todos, da sociedade, dos órgãos públicos e da companhia. Nesse momento, quando nós falamos de mudanças climáticas e transição energética, o elemento que é colocado na distribuição, um dos elementos que a gente tem investido é reforçar a nossa rede e torná-la mais flexível. Quando a gente fala de flexibilidade na rede, significa ter uma rede mais robusta, que possa ter novos caminhos para levar essa energia ao cliente, caso você tenha uma interrupção. Você precisa reforçar a rede. Muita gente fala de rede subterrânea. Essa também é uma possibilidade? Sim. Mas não é uma solução simples. Precisa ser endereçada com a sociedade e com o governo. Uma rede subterrânea custa dez vezes mais do que uma rede aérea. Todos esses elementos que eu estou colocando para os senhores são elementos que a gente tem estudado constantemente, pensando no futuro. O futuro, que significa mudar e se adaptar aos eventos climáticos, significa pensar em longo prazo. Significa atuar no curto prazo. Mas também pensar no longo prazo com soluções. Os investimentos precisam ser de longo prazo e o enfrentamento da transição energética também. Eu queria colocar mais um elemento que nós estamos trabalhando também, em parceria com o SEMADEM, porque nós temos consciência que é preciso ter uma melhor previsão. O Brasil não tem uma boa previsão climática nesse momento, infelizmente. É difícil prever os eventos extremos. dito, não por mim, pelos cientistas que olham para isso. Os eventos são muito complexos. A parceria com o SEMADEM é porque, nesse momento, e com a universidade, nesse momento, o primeiro radar que tem a capacidade de identificar eventos climáticos extremos está sendo instalado em São José dos Campos. E vai ser a primeira experiência do Brasil e da América Latina com esse tipo de radar. Nós queremos fazer parceria com todos para que tenhamos mais situações como essa. Agora, não pode ser só o setor de distribuição de energia. Um evento como esse atinge a nós, atingiu a distribuição aqui em São Paulo. Mas também está atingindo o Rio Grande do Sul, Amazonas, está atingindo o Brasil inteiro, outros países. A gente precisa estar mais bem preparado. A gente tem consciência disso e a gente está fazendo estudos nesse caminho. Mas, voltando para o nosso negócio e olhando para o nosso contrato de concessão, para que tudo isso seja feito, o nosso contrato precisa ser modernizado. Os contratos de concessões foram pensados e foram viabilizados há décadas atrás, em uma circunstância onde o cenário era totalmente diferente. principalmente com relação aos eventos climáticos, sem dúvida. A curva que nós estamos estudando para a região metropolitana de São Paulo mostra que os ventos que nos atingiram são recordes e que são muito maiores do que os ventos que atingiam a décadas passadas. Essa intensidade tem atingido e tem impactado muito a nossa rede. A modernização dos contratos é importante para que tenhamos flexibilidade. Precisamos ter incentivos para investimento em resiliência. O atual contrato não traz esse incentivo. E é importante que isso seja feito, porque eu tenho certeza que o setor de distribuição todo vai aderir a essa medida de incentivo a investimentos em resiliência. Eu falo incentivo porque a gente precisa botar mais recursos em resiliência. Mas isso sozinho não vai resolver o problema. Essa é uma das medidas. que outras medidas, previsão climática, já falei para os senhores, que outras medidas, medidas de adaptação. A gente acredita que a modernização dos contratos vai ser um caminho importante e a gente tem uma oportunidade agora com o decreto que traz elementos para fazer essas mudanças. De novo, é importante que sim, tenhamos uma melhoria de qualidade, tenhamos prestação de contas ao nosso cliente e à sociedade. Mas é importante olhar para o futuro e colocar os incentivos corretos no contrato, para que seja sustentável. Para que tenhamos mais investimentos, temos melhoria, de fato, em todos os setores de distribuição de energia. O setor de distribuição é um setor muito importante para o Brasil. E, nesse momento, precisa ser olhado e ser mais bem compreendido. Nós, hoje, estamos cumprindo o nosso contrato com indicadores objetivos que constam no contrato, que é um contrato regulado. Nós somos uma empresa regulada. Nós não podemos fazer qualquer investimento na nossa rede. O nosso contrato diz que tem que ser um investimento prudente. Não pode ser qualquer investimento. Eu não posso fazer qualquer coisa que eu queira no meu contrato. Eu tenho regras claras de o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E isso é importante que todos saibam. Os indicadores objetivos que eu comentei, que foram cumpridos em 2023, também foram cumpridos em 2024. Nós estamos cumprindo. Os eventos climáticos não estão previstos nos nossos contratos. Não estão previstos em nenhum lugar, porque eles, de fato, são imprevisíveis. E precisa haver uma adaptação nesse sentido. Acreditamos que isso é possível e estamos no momento para fazer isso. Também queria comentar, especificamente no caso de São Paulo, mas também em outras distribuidoras. Em grande parte, o Brasil foi constituído e tem energia. São Paulo, Guilherme Lencastre, que está falando agora, ao vivo. É uma entrevista coletiva, mas muito mais com tom de pronunciamento. Para quem acompanha o pronunciamento no rádio, tem umas pausas que ele dá. Ele olha para baixo. Então, deve ter ali um script em que foi anotado tudo o que ele deveria falar nesse momento. O que a gente percebeu até agora, e é essa linha da manifestação da empresa, desde o minuto em que começou a entrevista coletiva. A empresa mantém a posição dela, dizendo que está cumprindo o contrato e prestando um bom serviço. Disse que a reação ao apagão de 2024 foi melhor que a de 2023. E eu não sei vocês, meus amigos, mas eu senti falta de uma coisa. Um pedido de desculpas em Aben, não é? Porque você imagina o cidadão que está há quase uma semana sem luz, ouvindo o representante da empresa dizer que está tudo uma maravilha. Pedido de resiliência. Que isso, gente? É, assim, se esse presidente da ENEL administra com essa sonolência, isso está tudo explicado, né? Porque, meu Deus do céu, vai ser maçante assim no inferno, né? Aliás, no inferno em que a empresa que ele preside transformou a vida de muitos paulistanos, milhares de paulistanos. Ele pode ter alegações técnicas que devem ser consideradas, acho que sim. Há coisas aí que ele não diz. Olha, o contrato não prevê isso, não prevê aquilo, prevê aquilo outro. O quê? Ele não explica, né? Pode ser até que isso sejam, essas alegações sejam relevantes, que precisem ser examinadas pelas autoridades. Mas faltou isso, né? Pedir desculpas às pessoas, né? Se tem alguém que encarna todo o mal causado aos paulistanos com corte de energia, é a empresa que ele preside. Ele é o grande responsável por isso. Está perdendo uma grande oportunidade também de pedir desculpas aos cidadãos. A empresa está vindo a público, né, Claudio? Ela está achando que ela está falando com quem, né? Os ouvintes da Rádio Bandeirantes, os telespectadores aqui da Band News TV, quem está nos acompanhando pela internet. Eles pensam o quê? Quem está do outro lado? Quem está ouvindo esse pronunciamento é o quê? Isso que você está pensando é... Talvez eles não tenham essa dimensão. Estão falando com o público em geral e com pessoas que foram literalmente afetadas por dias estão com prejuízo, ou dentro de casa, ou na conta bancária, porque não conseguiram se programar, não tiveram a energia restabelecida no prazo. Muitos deles ainda estão sem energia, como nós falamos. Então, não há que se falar em eficiência nesse momento. E se o contrato prevê toda essa situação, como diz o presidente da Enel São Paulo, o contrato está absolutamente errado. Está tudo errado aí. Porque um contrato não pode prever um prazo tão elástico como esse para se restabelecer. Lembramos aqui, a tempestade foi forte, mas não foi um furacão que nem nos Estados Unidos, não foi um tsunami que nem vimos no Japão. E olha que esses países enfrentam isso e conseguem rapidamente superar essa situação, restabelecendo a energia elétrica na casa das pessoas. Então, é um discurso que destoa da realidade e, por isso, nós estamos vendo autoridades pedindo o fim do contrato com a Enel. Estão cobrando publicamente, como fez o governador de São Paulo, como fizeram prefeitos da região metropolitana e muitos consumidores. Insatisfeitos porque não é a primeira vez. E a empresa dá mostra, mais uma vez, que não está se preparando para enfrentar essas adversidades climáticas. Já, já, a gente confere mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV também.